Eu não vou dizer, a ruptura fica muito forte, né? A gente pensa em ruptura institucional, etc, etc, etc. Mas há, concordo com você, e não vou citar nomes, claro, eu conheço pessoas da intimidade da gente, recebo o WhatsApp da vida de um lado e do outro, está, vou usar uma expressão não correta, na porrada, os dois lados. Pessoas que se conhecem, se gostam, mas estão batendo duro, ou seja, da direita ou da esquerda. Não é nem direita apoiando o Bolsonaro ou apoiando o Haddad. Eu acredito que o pior disso é quem ganhar o ano que vem, vai ter problema. Ganhou o Haddad, quem vai o Haddad ou o Bolsonaro? Ou ganhou o Bolsonaro, um lado ou outro vai tentar atrapalhar a governabilidade.